A Anatel está no CN Cyber, uma estrutura agora criada vai começar a funcionar. Nós estávamos discutindo isso aqui no GovTech. Por que é importante se criar uma instância como essa para discutir esse assunto? Eu acho que a sociedade está cada vez mais digitalizada. Nós já estamos hoje e a tendência é que passemos a ser mais digitais como sociedade. Não só como cidadão, mas como as coisas conectadas, as indústrias vão se digitalizando. Então é importante que todos os setores da economia percebam a importância de aumentar a segurança cibernética para se sustentar no ambiente de digitalização. Então o Comitê Nacional de Cibersegurança coloca diversos atores de governo que regulam diversas infraestruturas, setores da economia distintos, numa mesma página sobre qual é a questão cibernética, sobre os desafios e oportunidades de que forma que o governo pode se coordenar de forma melhor nesse ambiente de segurança cibernética. Acho que a missão é essa, trazer todos a uma mesma maturidade e percepção sobre o desafio. Agora a Anatel está junto com o Ministério num grupo específico, é um grupo mesmo dentro do comitê. Que papel é esse especialmente, que foco mais específico deste grupo? São três subgrupos que foram criados, a Anatel vai participar dos três, nós nos candidatamos para poder contribuir nos três. Um que vai fazer uma discussão sobre a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, o outro se discute a questão de um órgão nacional de cibersegurança, esse que nós ficamos com a competência de sermos os relatores, digamos assim, mas em conjunto com o MGI, Ministério da Gestão e Inovação, e um terceiro que discute a forma como o governo se organiza para a representação internacional no assunto de cibersegurança. E nesse que eu estou chamando de GT2, ou de discussão de um órgão, é justamente fazer uma avaliação de como que o Brasil hoje se organiza em termos de cibersegurança e fazer também uma avaliação do próprio PL, que o GSI havia proposto uma agência, fazer uma avaliação desse PL e fazer um debate com esse grupo sobre essa necessidade de que forma poderia ser estruturado um órgão de segurança. Vocês têm data para isso? Há uma perspectiva desses debates, dessas discussões internas? O que vocês estão imaginando nessa esteira de desenvolvimento? Nós temos um prazo, até uma informação que está na pública, no diário oficial, são seis meses para a gente fazer uma proposta, mas renováveis por mais seis meses. Então a gente tem aí um período de seis a um ano para fazer uma avaliação desse subgrupo e propor para um plenário desse comitê nacional.